e fala galera do gtv tudo bem com vocês tem uma pergunta para fazer hoje porque será que nós desistimos de quase tudo na nossa vida e não quer dizer largar as coisas às vezes a gente fica trocando porque a gente não entende aquilo que a gente de repente nasceu para fazer onde está o nosso propósito de vida esse é o tópico número um e hoje vamos falar sobre três tópicos que vão te ajudar a mudar esse quadro na tua vida se você essa pessoa que fica aí trocando de projeto igual eu já fiz muitas vezes é uma hora é música tal outra hora estilo tal outra hora quer mudar de instrumento não sabe o que fazer ou se você não é músico tem outro tipo de trabalho uma hora você quer ser engenheiro outra hora você quer ser advogado não sabe o que fazer da vida a dica número um é propósito se você você não está conectado e alinhado com os propósitos de deus para a tua vida você acaba sofrendo esse tipo de mudança repentina toda hora tá insatisfeito acaba mudando o tempo todo de coisa e aí quando as coisas estão prestes a acontecer você acaba deixando aquilo de lado não é bom eu passei por isso muitas vezes na minha vida e e a falta do foco né a falta de um direcionamento faz com que a gente fique tentando muito e quando as coisas estavam prestes a acontecer você tem uma ideia eu fui quase eu fui da mk né uma gravadora grande no rio de janeiro hoje tem muitos concorrentes não é mais digamos a maior mas poxa já foi a maior gravadora evangélica do país eu estava lá no cast da gravadora e a dúvida e a insatisfação comigo mesmo fez com que eu mudasse e acabei perdendo a gravadora e também perdi tantas coisas que você não faziam fazer ideia mas hoje graças a deus eu me encontrei descobri os propósitos de deus para minha vida e hoje tem que trabalhar em cima deles né uma dica que eu te dou é que o teu propósito está ligado à tua história então você não pode se envergonhar da tua história muita gente tem dores ou todas as pessoas passam por dores momentos difíceis algumas que fazem escolhas erradas muitas fazem escolhas erradas e essas escolhas acabam resultando em coisas que a gente colhe depois e se envergonha daquilo mas a gente tem que entender que a nossa história tem que ser honrada e não escondida por motivo de vergonha se você está vivo aqui hoje para contar essa história é porque você saiu ileso dela está vivo então deus te permitiu passar por muitas coisas para que você se fortalecesse assim como fez com o povo de israel então primeira coisa não se envergonha da tua história você tem que trazer aquilo de bom que a tua história formou em você muitas vezes uma luta deixou você uma pessoa resiliente uma pessoa séria compromissada e este compromisso é uma força é um recurso que você tem hoje para poder lidar com as adversidades dessa vida então como é que uma pessoa que se envergonha daquilo que passou vai poder usar aquilo que tem em em prol do seu próprio sucesso e outra coisa também é que a nossa história vai deixar a gente capacitado e habilitado de repente você vai ver que durante a sua vida você faz muitas coisas com facilidade e outras pessoas têm muita dificuldade de fazer tem que fazer cursos e outras nem curso da jeito é porque você tem um dom você tem um talento e esse talento foi desenvolvido ao longo da tua existência então o propósito de deus vai estar ligado a isso se você não tem uma conexão daquilo que você ama daquilo que você faz com o propósito de deus você fica desistindo o segundo ponto que eu quero falar para você é assumir a responsabilidade o que acontece que quando a gente se torna uma pessoa volúvel e acaba desistindo das coisas a gente sempre coloca a culpa naquilo que a gente desistiu por exemplo uma pessoa que deixa uma banda e aí coloca na a característica ruim na na galera da banda uma pessoa aí aí muda para outra banda e não fica naquela banda aí vai falar mesmo motivo se você parar para pensar a pessoa conta o mesmo motivo todas as vezes é porque saiu da determinada banda uma pessoa que fica trocando de igreja é a mesma coisa sempre vai ser o mesmo motivo o motivo vai estar sempre no outro e não nele uma pessoa que fica trocando de projeto ou de estilo musical ele vai colocar a culpa no meio vai colocar a culpa na moda vai falar que as pessoas não absorvem mais aquele tipo de música ele tem que ficar mudando sempre é o outro problema tá sempre externo agora se você fizer o tipo de pergunta que eu vou fazer aqui com você tem quatro perguntas para te mostrar se você fizer essas perguntas colocar no papel tiver muito compromisso com a verdade com a sinceridade até mesmo porque é só você que tá vendo isso desculpa o barulho do avião aí mas é eu não quero ficar cortando aqui tá muito trabalho para a gente poder fluir nesse assunto aqui tá bom é faça as seguintes perguntas para você mesmo ok é o que eu fiz o que eu fiz para perder o carinho por esse trabalho é por essa pessoa porque assim quando a gente não assume o a responsabilidade a gente joga a culpa no outro isso vale para curso a gente fica abandonando o curso faculdade a gente abandona professor fica trocando de professor de música a gente abandona o coach depois fala que o trabalho do coach não era legal porque ele falava isso aquilo peraí você não estava comprometido comprometido com o coaching você não estava comprometido com você mesmo eu não venha falar do profissional o mesmo vale para psicólogo para um parceiro de negócio para o cônjuge para um marido uma esposa para um namorado uma namorada vale para amizade também você rompe relacionamentos e culpa sempre a outra pessoa se você trouxer para você primeira pergunta o que eu fiz para que esse relacionamento acabasse segunda pergunta o que eu deixei de fazer para que esse relacionamento acabasse o ministério o negócio ou para que a paixão que eu tinha por esse trabalho fosse perdida terceira pergunta o que eu aprendo com isso o que eu aprendo com essa perda se você ficar pensando que toda troca que você faz é um lucro teu tá aí você vai sempre trocar achando que ninguém está pronto para você o mundo não te merece as pessoas não sabem não estão prontas para andar com uma pessoa do teu gabarito mas você entender que sempre que você rompe um relacionamento você acaba perdendo também então você vai aprender com a perda o que você aprende com isso ok e aí a quarta pergunta onde vou mudar depois de fazer essas três perguntas e responder sinceramente você já deve ter alguns pontos a colocar no papel aonde você vai mudar não é você onde você pode ou poderia onde você vai mudar porque o nosso sucesso depende da nossa mudança tudo que a gente colhe na nossa vida seja ruim seja bom é fruto das nossas escolhas tá não desencaneis a deus não se deixa escarnecer tudo que o homem plantar isso também colherá isso é válido para tudo gente então as nossas escolhas trazem resultados se a gente não mudar daqui para frente o nosso jeito de mudar de pensar os nossos valores as nossas crenças a gente não correr atrás disso a gente vai sempre continuar fazendo as mesmas más escolhas vai ficar trocando toda hora e vai chegar no momento você vai ter a minha idade 46 anos e aí você vai falar poxa vida é eu não tenho nada porque eu sempre fiquei trocando de trabalho trocando de projeto trocando de namorado trocando de amigo trocando de trabalho e que que eu tenho hoje não tenho nada né então não deixa chegar numa condição assim ponto número 3 que eu quero falar para você sobre esse assunto é que nós não pensamos antes de dizer o sim sabe aquele tipo de pessoa com bom coração que não pensa para dizer sim para as pessoas não vamos vamos tocar comigo amanhã em xeramubim vamos aí depois você pode pensar puxa é longe demais isso vai ser ruim desculpa que eu tô balançando muito aqui gente é que eu tô sem o meu pedestal então tá tá na mão e às vezes dói a mão eu vou trocar de mão aqui tá não repara não então assim você quando você não pensa para dizer sim para você mesmo às vezes porque às vezes a tua vontade tá querendo coisas que não vão ser boas ou relevantes para você é um desejo desejo humano é uma paixão e aí você responde positivamente a todas as paixões e depois acaba mudando e volta para o tópico 2 para você não não lidar ou às vezes com a culpa e eu chamo de responsabilidade você acaba colocando a culpa no outro dizendo que as pessoas não são legais os outros são tá vendo como a gente fica girando em torno desses três tópicos tem mais tópicos mas hoje eu quero apresentar esses três para você então primeira coisa a gente volta no tópico 1 e vai entender sobre o propósito de deus vai ler livros sobre a moda agora dos livros para falar sobre propósito é destino leia tudo que você puder sobre destino qual é o seu destino tem um livro da misty edwards que eu acho incrível você ler é eu acho que chama qual é o seu destino alguma coisa sobre destino eu recomendo é da editora impacto eu ainda não li o livro mas eu posso te dar certeza que o livro é bom porque ela é ótima ela é uma serva de deus adoradora e tudo mais leia também outros coaches outros palestrantes que escrevem sobre destino e aí você vai estar lendo sobre propósito o maico brodo que é um coaching é um pastor e coach de pastores ele também tem muito material sobre isso eu logo vou escrever meu livro se deus permitir aí você vai poder ler também sobre propósito e muitos outros assuntos também tá bom gente bom espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje e eu vou colocar isso no podcast também não deixe de me seguir nas outras redes sociais no meu podcast vai no agregador que você quiser ou preferir no spotify agora também você pode achar daí o tambasco lá para ouvir meu podcast quase diariamente tá bom muito obrigado e até o próximo tchau tchau